Música A ciência brasileira vai ter um marco legal. Durante o programa Por Dentro do Governo, o ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, falou sobre o decreto que vai dar retaguarda e impulsionar a ciência no Brasil. Veja como foi. Quero deixar aqui uma boa notícia para a ciência brasileira. Nós estamos às vésperas de ter a publicação do decreto que regulamenta o novo marco legal da ciência brasileira. Estive com o presidente Temer ontem, ele já autorizou a assessoria jurídica em caminhar para sua assinatura e nós esperamos nos próximos dias a publicação desse decreto. É algo inovador, transformador e que vai melhorar muito as operações, a retaguarda que a ciência brasileira tanto precisa do governo brasileiro. Portanto, quero compartilhar com todos aqueles que participaram desse projeto, são milhares de pessoas em todo o país, nesse momento tão especial que é a assinatura do decreto que vai regulamentar o marco legal da ciência brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho